Muito bem, estamos de volta e agora na coluna de moda vamos falar dos famosos chinelinhos. Naturalidade estética é uma das principais tendências dos últimos tempos, por isso apostar em itens que proporcionem conforto e bem-estar é essencial. Por isso vou mostrar para vocês os modelos de chinelos preferidos das fashionistas em produções primavera-verão. Os modelos tradicionais caem bem com qualquer look. Além deles, modelos de chinelos personalizados ou temáticos fazem muito sucesso também, hein? Lembre-se de que este tipo de detalhe, por menor que seja, ajuda a definir o estilo do look. Portanto, tenha atenção ao combinar. Já o slide é um dos modelos de chinelos que mais agregam possibilidades dentre os estilos. É formado por apenas uma tira maior que fica sobre o pé e pode ser utilizado para ocasiões rotineiras, encontro com amigos e até mesmo para montar visuais que misturam o casual com o chique. E já que estamos falando das altas temperaturas de verão, pode confiar que vestidinhos e vestidões, calça skinny, assim como saias fluidas, vão fazer uma boa dupla com os chinelos. Para arrematar, invista em acessórios que carreguem informação de moda, como óculos com mais personalidade e uma bela bolsa. E a dica é... Peças mais arrumadinhas vão bem com chinelos, sim! E um truque de styling, hein? Qualquer que seja a sua escolha, cuide para que a barra da peça seja mais curtinha e deixe seu chinelo à mostra. Bom verão, meninas! Sensacional! E daqui a pouquinho nós teremos na coluna de artesanato aí a Priscila Barra, que veio ensinar para a gente a fazer um chinelo. Lindíssimo, hein? Fica de olho aí. Mas por enquanto vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Imagina uma biblioteca itinerante. Uma biblioteca que leva a cultura onde o povo está. Imaginou? Pois isso existe. E nós estamos aqui em contagem para conhecer essa história. Hoje é dia da Caixoteca do Alexandre Poeta. Vamos lá comigo? E agora então é a hora de conhecer o idealizador da Caixoteca, o Alexandre Poeta, né? Tá bom, Alexandre? Tudo jóia! Então vamos lá. Antes de falar da Caixoteca, já que até no nome tem poesia, né? Vamos começar com a poesia? Sim, abandonado. Não é a poesia mesmo. Eu nunca estou só. Estou sempre com o meu anjo da guarda, sempre na presença de Deus, prontamente livre. Querendo viver dentro da arte. O único dinheiro que pode mudar a minha vida é o da arte. Meu canto e meus poemas. Dá em mim, dá arte. Eu quero fazer bem. A arte em mim mesmo. Bacana! A autoria é sua? A autoria é minha. Legal. A poesia sempre teve presente na sua vida? Sempre teve presente, né? A gente vai vivendo e vai amadurecendo e vendo que as coisas são simples de se ver. E eu achei, né, por ser caçula de uma família imensa, eu aprendi isso na lei da vida, né? Que eu poderia extrair de dentro de mim alguma coisa que servisse para alguém. E eu traduzo isso em poesia. Eu acho que é o meu bem maior. Então agora vamos contar de uma outra forma de poesia que você criou, né? Que é a sua caixoteca. Cadê? Vamos chegar aqui pertinho dela. A caixoteca do Poeta foi criada aqui com a força de uma grande amiga, Sheila Rodrigues, uma professora lá do Petrolândia, que acreditou no meu trabalho. Eu expus para ela o que eu queria. Eu queria uma caixoteca que fosse nos lugares onde o poder público não tem alcance. Em vielas, becos e tais. Esse aqui, a grande caixoteca do Poeta, está aqui há dois anos. Agora eu estou conseguindo articular uma na vila aqui próxima de casa, na Vila Padre Dionísio. E eu acho que essas caixotecas, elas podem mudar o rumo de uma comunidade. As pessoas passam a se aceitar mais. Muitas pessoas passam aqui, deixam livros, levam livros, contam histórias, né? Talvez para os seus filhos, para um amigo. E a pessoa chega aqui, não precisa de fazer um cadastro, não precisa de nada. Ela tem o que ela quer, assim, na porta da casa dela. E isso é bacana. Mas como que é a dinâmica da caixoteca? Ela é itinerante, né? Mas você busca os livros, o pessoal traz, como é que funciona tudo? Quando dá para buscar, eu ponho na minha simples bicicleta aqui e vou aonde for. Se for dentro do município de Contágio e der para me trazer, eu trago. Mas tem muita doação que fica muito pesada. Então eu tenho que fazer baldeação de uma ou duas vezes ou arrumar um amigo que possa buscar para mim de carro. Porque tirando isso, muita doação eu perco. E tudo isso é voluntário, né? Sempre. 100% voluntário, independente, né? Seguindo a literatura mesmo, né? O que a literatura pede, né? Doar, dar e sem olhar a quem? A qualquer um. Porque a literatura, de uma maneira ou de outra, ela não pesa em momento algum. Ela é sempre mais uma sabedoria para quem quer conhecer e desvendar os mistérios do mundo através de um livro, né? Através de um livro eu posso te passar calma, através de um livro eu posso te passar paciência, né? Eu acho que a literatura tem esse viés, esse poder, essa magia. E o Felipe é morador aqui do bairro, né, Felipe? Quero saber o que você acha dessa ideia do Alexandre, da caixoteca do Poeta. Então, é surpreendente, né? Eu já até parabenizei ele, a atitude, e assim, as pessoas passam, ficam olhando os livros. É muito interessante, porque traz cultura. Estou até lendo lá em casa, de vez em quando eu coloco alguns aqui. Gabriel também é morador daqui, né, Gabriel? E o que você acha da caixoteca do Poeta? Eu achei muito legal. Eu sou recente aqui no bairro, e quando eu sou dessa rua, quando eu subo essa rua, eu achei meio estranho. Falei assim, nossa, tem livros aqui. Aí eu comecei a olhar, tem literaturas muito interessantes aqui, e eu ainda não peguei, por vergonha, na verdade. Já que você nunca pegou um livro aqui, é uma boa hora de começar, né? Pegar um livro agora para ler? Vamos pegar, sim. Vamos ver o que é. A leitura nos reserva. Olha só. Já abrimos aqui na página que fala o seguinte. Para que o mundo humano se encontre, as gerações se comuniquem, e haja educação, é preciso salvar a palavra. É isso aqui que está sendo feito aqui no bairro. Legal demais. Então agora vamos contar aqui do acervo da Caixoteca, né? Quais tipos de livros a gente encontra aqui? Todos os tipos de livros. A literatura universal em si. Infanto-juvenil, paradidáticos, alguns técnicos. Sempre a Caixoteca, ela tem que ter um perfil de um livro de bolso, de uma leitura fácil. Então eu procuro sempre, eu procuro sempre colocar uns, não os bons livros, mas todos os livros, de todas as classes, de todas as religiões. A Caixoteca não tem esse lance, essa perspectiva de seletivar alguma coisa. Ela é muito abrangente, ela agloba o universo. Então acho que a Caixoteca do Poeta, ela tem essa verdade com ela. Ela cria nela própria um personagem. Você disse que não tem inscrição e tal, mas o pessoal respeita, eles pegam, devolvem? Poxa vida, essa aqui tem dois anos, ninguém nunca pedrejou, ninguém nunca grafitou, ninguém nunca fez nada, ninguém nunca pinchou. Eu acho que a própria, isso cria no transeunte, ou no morador, ou no meu vizinho, uma coisa de amor, de solidariedade. Alexandre, adorei conhecer a sua Caixoteca e o que eu posso desejar é sucesso e que ela vá para várias cidades do estado. O país também. Opa, é melhor ainda. Eu acho que o país necessita, hoje no momento, da literatura, para a gente amadurecer as ideias, para a gente sentar, discutir mesmo a problemática da vida, que a literatura tem essa força, ela tem essa cadência, a leitura pode te levar para lugares que você desconhece. Tem um poema meu, pequenininho, simples, que eu fiz há muitos anos atrás, antes mesmo da Caixoteca, há muito tempo, que ele fala que, mais ou menos assim, todo o tempo já passou e aquela luz se apagou, já não sei mais quanto tempo nem sei mesmo aonde estou. Por eles eu me conformo do meu jeito de viver. Pois o tempo é muito curto, que não dá para entender. Caixoteca do poeta, caixoteque-se. Viva a literatura. Bacana. Bem, e com as palavras do Alexandre, a gente encerra o Achamos em Minas de hoje. A gente fica por aqui. Até o próximo. Até mais. É isso aí. Agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho, a coluna de artesanato. Música 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 Legenda Adriana Zanotto